E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um mega lançamento aí que saiu um jogo PVP, Multiplay, 100% Multiplay, você só começa a jogar em equipe, tá? Você tem que capturar o território inimigo, esse jogo, ele saiu uma beta aí, só que não tava em português, agora tá totalmente em português, vou tá deixando o link aí na descrição pra vocês baixarem, muito fácil, muito rápido, beleza? E nós vamos aqui pra luta aqui, dentro do jogo a gente vai se falando aqui, esse jogo é muito parecido com o O-Robot, Quem acompanha o canal aí desde muito tempo atrás, sabe que eu postei uma série de O-Robot, cara, aí o jogo é fenomenal, tá? O jogo é fenomenal aqui, ó, vamos colocar um lutar aqui, tô jogando no emulador, mas tô utilizando aqui galera, ó, vamos dar um tiro aqui, ó, eu tô utilizando o meu... Cadê? Pula aí, Tubar, pula aí. Ih, dá pra bater um no outro, eu tô utilizando o meu controle do Xbox, tá? De Xbox, beleza? Aqui galera, vocês tem que capturar esse território aqui, ó, onde tá todo mundo aqui junto aqui, ó, tem que capturar tipo uma bandeira, uns pontos aqui, e quem capturar mais, tá vendo que aqui em cima tem as paradinhas aqui, ó, A, B, C, D, e aqui são os inimigos, tá? Beleza? Mas vamos lá galera, vamos lá rapidão aqui, ó, e vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aqui, ó, já tá atirando automático aqui, beleza? Show! Beleza, 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 vambora time, vamos só por trás dando suportezinho aqui, ó, uuuh, moleque, aí sim, ó, ó, já vamos detonar ali, ó, uuuh, moleque, aí já detonamos geral ali, tem um camarada lá em cima lá, ó galera, tem um camarada lá em cima lá, vamos lá, sapeca ele lá, tá bugado lá, tá bugado galera, tá bugado, ó, tá vendo? Tá geral atirando nele lá, mas tá bugado, tá recarregando ali, ó, nós temos 18 tiros, 16, caiu ali, ó, estamos dominando galera, estamos dominando aqui, topzera demais, beleza, 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 cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente não pode dar mole, a gente tem que capturar geral ali, ó, só tem um vivo deles ali, ó, só tem um vivo deles ali, cadê? Tá onde? Tá ali, ó galera, tá ali, ó, vai lá, mata ele lá que eu vou capturar aqui a bandeira aqui deles aqui, o território deles aqui, beleza, show! O pulo demora aí 12 segundos, tá vendo aí, ó, tá demora 12 segundos aí, ó, beleza, beleza, o começo é assim, simples, mas provavelmente você vai conseguir novos, novos dinos aí, pra gente poder tá jogando, o cara me tirou daqui, cara, que safado, mano, pô, parceiro, é inimigo? Ó, camarada tá lá, vambora, vambora, ele tá tentando vir aqui, nós já capturamos aqui, show de bola, vambora, vambora que peguei ele aqui por trás, galera, vamos pegar ele aqui por trás daqui, ó, ó, isso aí, ó, tubo, isso aí, ó, uuuuuh, moleque! Vamos fixar o alvo aqui, galera, fixar o alvo, já matamos, já ganhamos aqui a primeira partida, show de bola, beleza, 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 só o cara terminar de conquistar lá, vitória pra gente, cara, o jogo é top, 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 beleza? Eu tô jogando no emulador, vou deixar o link pra baixar aí, cara, olha isso aqui, e aqui, galera, vocês vão assistindo os vídeos e vocês vão ganhando esses cristais aqui, beleza? Voltamos aqui, nós conseguimos essas recompensas aqui, ó, tá vendo aí, ó, show de bola, vamos botar um ok aqui, cara, dá pra clicar aqui não, beleza, vamos botar um ok aqui, vambora, olha isso aqui, ó, será que nós jogamos, ó, vale ouro, vale ouro, ó, tá? As paradas que você tem que gastar dinheiro aqui pra conquistar, tá? Todo jogo é assim, não tem jeito, beleza? Não tem jeito, nós desbloqueamos esse Dino aqui, ó, desbloqueamos, desbloqueamos ele, beleza? Não vou fazer, ó, vamos botar ele aqui, beleza, dá pra equipar aqui, mas não vamos lá, vamos lá, não, vamos jogar com ele aqui e vambora, galera, vambora, nós desbloqueamos isso aqui também, desbloqueamos ele, mas vamos nesse aqui, ó, tá mandando o que? Tá mandando clicar nesse aqui, ó, vamos ver, tá mandando clicar nesse aqui, ó, tem a pôr o percentual ali, beleza, show, aqui é a loja, ó, tá vendo? A loja aqui, vocês ganham as paradas clicando aqui, aqui, tá vendo as configurações, deixei no automático aqui, tá? Aqui tem é 60 FPS, português Brasil, beleza? Vamos lá, galera, vamos lá fazer mais uma lutinha aqui, ó, vamos fazer um, vamos usar isso aqui, vamos lutar, vamos lutar, vamos com tudo aqui, galera, vamos com tudo aqui, que o jogo é sensacional, eu curtia demais o Orroba, tipo, ele realmente não tinha muita views aqui no nosso país, né? Mas vamos lá, vamos fixar o alvo aqui, ó, fixando o alvo, é, fica mais top, tá, galera? Vambora, nosso time tá lá embaixo, nosso time tá aqui, ó, os inimigos estão todos eles reunidos lá, beleza? Tem que tomar cuidado, tá, galera? Tem que tomar cuidado aqui, ó, beleza? Beleza, fixar o alvo ali, ó, uuuhu, moleque! O jogo é top, eles já tomaram conta lá, nós tomamos conta aqui, beleza? Ó, o cara veio sozinho aqui, ó, vamos lá, isso aí, ó, isso aí, ó, tá, tá, tá flanqueando ali, ó, beleza? Beleza? Beleza, 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 só tô de longe aqui, o cara tá me atirando ali, beleza, show de bola, caraca, pensei que eu que tava morrendo ali, mano, já tô sem, tem que esperar encher, aqui, ó, o cara vindo aqui, ó, pensei, cara, eu, mano, boa, pegamos ali, vamos pegar aquele puto lá, galera, vamos pegar aquele puto lá, pegar aquele puto lá que tá sozinho lá, ó, vou flanquear ele por aqui, beleza, tô 173 metros, bora, 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 a gente tem que sempre ficar nesse quadrado vermelho aqui, tá, galera? Ficando nesse quadrado vermelho aqui, você pega o alvo de boa, beleza? Isso aí, tubo, isso aí, ó, Ih, moleque, ele tá vindo na minha, ele tá vindo pra morte, galera, Ah, é porque ele deve tá com... Ele deve tá com aquela arma de perto, tá? Então, aí ele vem pra perto aqui, mas meu time tá todo atrás dele ali, ó, beleza, show, show, boa, tuba, boa, tuba, não adianta tu correr não, parceiro, caiu! Uh, 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 Ah lá, toma, seu otário! Hi, 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 agora só conquistou lá mais uma vitória pra gente aí, cara, o jogo é sensacional, Tem muita coisa pra melhorar no jogo? Sim, tem! Quem joga War Robots sabe disso, que tem muita coisa pra melhorar no jogo, beleza? Vou pegar essa parada aqui, ó, vamos pegar essa parada aqui, daqui a pouco eu volto depois do comercial. Ó, vamos pegar esse piteiro aqui, galera, vamos pegar esse piteiro aqui, e vamos que... Não sei se a gente tá mandando vir com esse, mas vamos com o piteiro aqui, vamos ver se vai, tá? Mais uma batalhazinha aqui pra gente fazer a nossa brincadeirazinha aí, vamos que vamos aí, porque a parada aqui, ó, olha o mapa, cara, olha o mapa sinistrão, beleza? Ah, não, galera, não dá pra gente escolher o piteiro, infelizmente não dá. Vamos fixar o alvo aqui, ó, beleza, show de bola. Já vou pegar essa parte aqui, ó, vamos ver se eu pego aqui, não sei se meus colegas vão querer me empurrar aqui. Beleza, 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 vamos pegar aqui, é nosso aqui, ó, tá vendo? Os caras é... Eles querem pegar as paradas aqui, porque você ganha uma pontuação maior, entendeu? Tem uns esqueminha doida aqui, mas vamos lá, vamos lá, vamos invadir a área dos camaradas. Cara, que mapa top, malandro. Que mapa top, a gente tem que pegar sempre os que estão sozinhos, galera. Tá longe, tá longe, beleza, show. Já veio aqui, ó. Boa, garota, aí sim, parceiro, aí sim. Tem uns camaradas ali em cima, ó, tá flanqueando a gente, ó, ó. Vamos pegar ele por aqui, ó. Vamos pegar ele por aqui, ó. Ele vai querer vir aqui, a gente não vai deixar ele somar nossa área aqui. Olha lá, ele preferiu ficar ali pra morrer, entendeu? Eles preferem morrer do que... Vambora, tuba, destrói ele. Boa, boa. Aí a gente toma aqui de volta aqui, beleza, show de bola. Eu tirei a vida toda do cara, o camarada veio aqui e matou ele, tá? Isso que acontece. Beleza, beleza. A bandeira nossa ali, um... Vamos por aqui, ó. Isso aí, ó. O gino do maluco é sinistro, hein. Beleza, beleza, beleza. Tá vendo, ó? Ah, tá ferrado aqui, ó. Tá ferrado, ó. Ih, moleque. Que isso, mano? Nenhum cavaleiro restante. Não tem mais cavaleiro, você pode deixar. Eu morri, galera. Eu morri aqui, ó. Beleza. Vamos botar aqui... Escolhundinho no par. Eu morri, eu morri. Eu morri. Apareceu aquela mensagem ali, saiu da batalha ali. Geralmente quando você morre, tu continua assistindo a parada ali, tá? Vambora aqui. Vamos fazer um upgradezinho aqui, ó. Aqui tá mandando fazer um upgradezinho. Vamos fazer aqui, beleza. Show de bola. Aqui... Ah, em 15 segundos aqui. Pra poder fazer o... A paradinha aqui. Nós vamos... Vamos mandar aqui rapidão aqui. Vamos gastar, galera. Vamos gastar aqui. Beleza. Show de bola. Volto aqui. E vambora, galera. Vambora. Tá no nível 2 aqui. Tá maneiro que tem o cavaleiro aqui. Não vou comprar. E vamos lá. Última batalha, galera. Última batalha aqui. Eu dei mole aqui. Morri. Não sei quem me matou. Mas eu morri. Beleza. Era pra mim ter continuado lá pra assistir os caras. Não sei porque que eu não assisti. Tá? Não sei porque que eu não assisti. Mas beleza. Vamos fixar o alvo aqui. Show de bola. Destacar novamente. Fora do alcance, né? Beleza. 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 Show. Isso aí, ó. Vai vir. Tá vendo? Os caras vêm empurrando aqui pra poder... Isso aí, ó. Os caras é... Safado, mano. E é do time, hein? E é do time, tá? E é do time. Beleza. 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 Vambora aqui, ó. Show. Já foi. Já foi de ralo aqui, ó. Beleza. 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 Tem uns caras aqui atirando no tuba. É porque meu personagem é fraquinho, tá, galera? Meu personagem é fraquinho. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. O camarada aqui atirando em mim, ó. Por isso que eu tô caindo aqui, ó. E a arma dele é sinistra. Boa, 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 boa. Já capotou. Já capotou. Vambora aqui, galera. Vambora. Isso aí, moleque. Ele veio em mim e se lascou lá. Ele tá mirando em mim e tá esquecendo a galera lá, ó. Beleza, beleza. Vem, vem, garoto. Vambora. Olha isso. Olha o dino dos caras. O dino dos caras é bolado, malandro. Tem que esperar encher aqui, ó. Boa, matou. Show de bola. Isso aí, galera. Isso aí, ó. Mandamos bem agora, hein. Então, galera, o jogo é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. O link pra baixar aí tá na descrição. Valeu? Tamo junto, galera. Abração. Fui.